Sob orientação do Centro de Memória da Unicamp, a pesquisadora Lília Alvizzi organiza um memorial Padre Carlos e Dona Maria Figueiredo, vidas que se confundem com a história da escola Dom Bosco. O primeiro acervo já pode ser visitado, louças e porcelanas pintadas por alunos nas décadas de 40, 50 e 60. É a primeira etapa e futuramente nós buscando apoio de empresas, de voluntários que busquem estar conosco nessa investida. Estar organizando um acervo que é muito importante para a recuperação da história da educação em Postos de Caldas. Eu achei muito legal a gente estar vindo ver, conhecendo mais. E o mais interessante foi que eu descobri que um tio meu pintou uma peça de porcelana aqui. Será que ele ainda continua pintando? Eu acho que não. O interessante é que para recuperar materiais e documentos, o projeto envolveu alunos, ex-professores e membros da comunidade que através de oficinas aprendem a conservar a história da escola Dom Bosco. 34 pessoas, entre bolsistas e voluntários, estão envolvidos no projeto memorial. No acervo de materiais, já foram catalogadas 800 peças. Aqui na nossa sessão, a gente mexe com as peças e cada peça, tanto do padre quanto da dona Maria, passa por um longo processo de conservação. Primeiro a gente faz a seleção de cada peça, a higienização, passa por uma numeração para organizar. E a gente tira também fotografias para melhorar a identificação de cada peça. E depois por um processo de embalagem, né? Para conservar cada peça. Depois para a guarda, que tem uma salinha que chama reserva técnica. Esta oficina ainda engloba recuperação de livros, trabalho minucioso que exige capacitação. O pessoal da Unicamp, né? Eles deram treinamento, ensinaram como fazer que eu faça a higienização. De tempos em tempos eles voltam, né? Para ver se está tudo sendo feito direitinho, se nós estamos dando conta, né? E foi assim. Denise, especialista do Centro de Memória da Unicamp, acompanha o trabalho de recuperação e conservação de fotografias. Dentro do projeto do Memorial Dom Boas, com a importância dessas oficinas, é mesmo o efeito multiplicador, né? E a formação de mão de obra dos alunos da própria escola, que foram chamados para trabalhar no Memorial nas diversas oficinas. É muito importante. No entanto, eu até aprendi que, como eu nem imaginava, que a fotografia era um documento. A gente aprende muito como que era a vida do padre, porque como a gente está trabalhando com a foto, a gente também tem que saber um pouco da bibliografia do padre. A gente tem que saber da vida dele, da vida da dona Maria, de como começou a escola. O projeto Memorial Padre Carlos e Dona Maria Figueiredo tem mesmo o objetivo de reforçar estas duas vertentes. Primeiro, recupera, valoriza e conserva a história de uma das escolas de maior importância de Poços. E, em segundo, ensina valores a estes jovens. O carinho pela escola mudou. Aumentou muito mais. Está sendo muito importante, muito significativo para mim, porque é um trabalho muito bonito. E tanto para mim, profissionalmente, também, seguir com esse trabalho.